Como é jogar no Benfica, Luizão? É legal. Não sente saudade do seu país? Sim, sinto muitas saudades. Por que jora? Porque eu sou muito sensível e quando falam do Brasil fico triste. Não precisa de chorar mais. Para isso acabo já a entrevista. Não vai nada acabar a entrevista minha galdéria. Se eu quiser eu acabo a entrevista. Não precisa de berrar comigo. Eu grito com quem eu quiser. Olhe, eu vou-me embora. Não vai não. Me desculpe. Mas por que chora outra vez? Porque sou muito sensível. Mas sensível a quê? A Portugal. Isto anda muito mal. O governo anda a cortar em tudo. Mas o Luizão não deve ganhar assim tão mal. Eu apenas recebo 50 mil euros por mês. Como me posso governar assim? Não há condições. Ainda por cima a luz aumentou. E você tem alguma dificuldade em pagar a luz? Devo estar a gozar comigo. Não estou não. Veja bem que até quando o Porto veio cá jogar e foi campeão, ficamos sem luz no estádio. Eu vou te dar a gozar. Não estou muito tempo. Se você é o Brasil. O Brasil. E você tem alguma coisa que eu quero ver. E eu vou te dar a gozar com a luz na mão. Então você tem uma hora de ver. Você tem alguma coisa que eu quero ver. Eu vou te dar a gozar com a luz no céu. Eu vou te dar a gozar com a luz. Obrigado.